Estamos longe do ideal na organização dos eventos de futebol, na questão do transporte dos torcedores, no acesso aos estádios, mas nós vamos comparando a realidade de agora com o que nós tínhamos até 20, 30 anos atrás, nós vamos ver que o avanço foi muito grande. Observe bem essas imagens aqui. Olha só, anos 90, né, Márcio? O torcedor indo para o estádio de Pau de Arara, isso é, hoje, algo inimaginável. É até proibido, né, hoje, por lei. Isso aí já é uma coisa de rotina, mesmo fora do futebol, mas era uma das situações de dificuldade do torcedor para acessar o estádio, compra de ingressos, filas imensas, problema de cambista, ingressos falsos, isso aí era recorrente. Então, hoje, felizmente, esse tipo de assunto já não está mais dominando os noticiários. Olha aí a confusão para entrar. É, confusão para entrar, essa loucura, arrombamento de portão nos grandes eventos também era uma rotina, os verdadeiros currais que eram ali, os acessos nas catracas. Enfim, houve um grande avanço e esse grande avanço veio a partir de 2003 com o Estatuto do Torcedor, que forçou os clubes, as federações, envolveu o Ministério Público na coordenação das providências para os eventos. Houve um grande avanço nesse aspecto, é verdade, mas nada que seja suficiente ainda, como nós estamos constatando a cada novo grande evento. E quem, inclusive, traz para nós uma reflexão sobre isso é o Coronel Roberto Campos, da Polícia Militar, que vivenciou situações do tipo que nós mostramos há pouco. O nosso maior obstáculo naquele período que eu comandei era a entrada do torcedor. O torcedor paraense tem o hábito de entrar 15 minutos para iniciar o jogo. A estrutura do Mangueirão não conseguia absorver essa quantidade tão grande. Sentamos com os promotores de justiça, Nilton Gujão e Domingos Sávios, e analisando que existiam alguns obstáculos naquela área que nós chamávamos até de caixote, era muito fechada. Tinha catracas antigas, ainda tinha as bilheterias antigas. Pedimos para a administração do Mangueirão retirá-las. Facilitou, sim, muito a entrada do torcedor. Mas eu acho que ainda falta muita coisa a melhorar. Tendo em vista que o campo de futebol é um evento particular de responsabilidade da Federação para esse futebol e dos times. Existe uma lei, que é o Estatuto Torcedor, onde lá fala os direitos e deveres de todos que participam desse evento. Vou mostrar uma prova definitiva do quanto as coisas mudaram. Temos uma foto aqui do Mangueirão, 1978, primeiro ano do Mangueirão. Olha só. Perigo, né? Olha só o pessoal sentado aqui, num espaço. Olha que altura do chão, o risco de alguém cair daí e quanta gente, então pouco espaço para essa multidão toda. Então, já foi assim. Só uma prova do quanto no passado, num passado não tão distante, não havia os cuidados que existem hoje. E agora nós vamos trazer dois torcedores que têm relevância, tanto no Remo como no País Sandu, trazendo depoimento a respeito de tudo que nós mostramos aqui. E o que eu tenho a dizer a respeito desse assunto é que hoje, com a presença do Ministério Público, com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o torcedor paraense ganhou um conforto maior nas questões relacionadas à compra de ingresso, transporte, entrada, permanência no estádio, saída do estádio. Hoje o torcedor não vai viver como eu vivi no passado. O sufoco de ter dentro do Baenão um público com 33.487 pessoas, como o público daquele 7 de setembro de 76, quando o Remo venceu o País do Porto 5x2 pelo Brasileiro, que é o maior público do estádio. Hoje, passado o tempo, tudo mudou, graças a Deus, melhorou a acessibilidade, temos a presença maciça da mulher, que deu a dar um visual, um cenário muito bonito, a presença das mulheres nos estádios, melhorou a segurança, ainda precisa melhorar muito no estádio, em termos de conforto do torcedor, precisa melhorar muito, mas já demos um grande avanço. Então, tivemos aí o Domingos Coelho, falando pela torceira do País Sandu, Rocildo Oliveira, um torcedor do Clube do Remo. Essas reflexões precisam ser aprofundadas, que cada um pense sobre tudo isso. Tivemos grandes avanços, mas ainda estamos bem distantes do ideal. É isso, bala fechado, a gente volta amanhã, obrigado pela sua companhia, uma ótima terça-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau.